Obrigada por ter trazido o liquidificador de presente pra gente. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Já é. Graças a Deus. Que bom. Tudo bem. Tudo na paz. Olha aqui que delícia sempre. Aqui você vai usar os três? É, aqui eu vou trabalhar com os três. Então, o Paris, o shiitake e o funghi, que você pode utilizar também o que tiver em casa. Comprei hoje, tá em promoção, o shimeji pode utilizar, o salmão pode utilizar, qualquer um, pra preparar essa receita. Pra gente transformar ele no caputino, aí eu preciso do funghi. Ah, tá. Pra ele dar a tonalidade, pra ele dar aquela coloração, o que os demais eu não vou conseguir. Mas você vai ver que é uma receita muito fácil de ser preparada. Então, as três receitas que eu vou apresentar hoje são receitas muito fáceis. A primeira que eu trouxe foi uma brusqueta, que é a básica, que não tem segredo algum, apenas eu fiz um refogado, alho, cebola, na manteiga. Coloquei os cogumelos, salsinha, tá pronto. Delícia. Pãozinho italiano, põe ele, dá uma torradinha, passe um pouquinho de alho, só pra dar um sabor. Bom demais. Coloca, dá uma torradinha, coloca esse refogado em cima, tá pronto. Tá pronto. Entradinha muito rápida, não dá trabalho, você não precisa ficar o dia inteiro cozinhando. Vai receber alguém em casa, então uma preparação. E dá uma sofisticação, né, nessa entrada. E uma coisa que pode ser feita, o cogumelo pode ser congelado. Ah, é? Então você pode fazer esse refogado e guardar. Ah, que legal. Chegou alguém em casa, você não está esperando, só tirar, deixa descongelar ou no micro-ondas. Ah, que delícia. Então você consegue voltar a ele. Isso é ótimo, né? Porque de repente você escolhe um dia pra você fazer e deixar... Sim. Nem vai receber ninguém naquele dia e faz de uma vez. Então assim, você vai escolher o cogumelo... Bem, quando a gente vai comprar... Você primeiro escolhe a receita pra depois escolher o cogumelo e você tá no supermercado... Ah, vou comprar... Porque a gente que gosta de cozinhar assim, às vezes você compra um negócio e fala assim... Ah, igual essa semana. Eu comprei um creme de leite frio, você não vai fazer nada com o creme de leite frio, mas ótimo. Deixa ele ali que quando eu precisar que eu resolvi fazer. Que eu ia fazer, na verdade. Só que você tem que lembrar que ele tem validade. É, não, eu ia fazer essa semana um... Não sei o que você vai fazer, o tal de pote, um creme, uma coisa com funghi. Eu ia fazer essa semana. Mas não deu tempo. Aí eu comprei o creme de leite fresco e não achei o funghi. Não, eu pus o carrinho, pus o carrinho creme de leite fresco. Aí eu falei assim, se eu não achar o funghi, eu vou devolver exatamente pra validade, né? Esqueci de devolver. Falei, tá bom, agora eu acho. Agora você pôs essa receita aí, eu vou pronto. A gente pode utilizar. Isso aqui é leite ou creme de leite? Isso é leite. Eu vou fazer, por quê? Porque o creme de leite fresco é mais difícil a pessoa ter em casa. Então eu vou preparar um bechamel, mais ralo, a pessoa pode utilizar ele. Aí você pode colocar requeijão, você pode colocar... É barata, né? Primeira coisa então, a escolha do cogumelo. Eu vejo que a gente tem uma dificuldade na hora que a gente vai comprar no mercado, porque já vem a bandejinha. Então você tem lá o shimeji, você tem o paris, o porto belo e o shiitake. Aí tem, você tem o shiitake grande, o shiitake pequeno. Isso vai interferir? Nenhum. Não tem interferência de tamanho e mudança de textura do cogumelo. O que você tem que ver é se ele não tá babando. Porque tem cogumelo que fica muito tempo guardado na embalagem, que ele começa a dar aquela baba. E aquela baba dá uma zedada nele. Dá pra perceber? Embalado ou só continua em casa? Na própria embalagem, você consegue... Olhando pra ele na embalagem, você consegue ver que ele tá sequinho. Estando sequinho, tá perfeito. Que às vezes tá no prazo da validade, mas... Se a gente vê algumas coisas que podem acontecer, isso no armazenamento, é encostou na parede da geladeira, ele dá aquela queimada. Isso acontece. Ah, então, mas não vai correr o risco de estar ruim. Tá. O que a gente tem que tomar cuidado é só se ele não estiver babando mesmo, porque ele vai estar em próprio consumo. Ok. Depois disso. Isso. Pegou, aí nós vamos higienizar o cogumelo. Isso é importante. Primeiro segredo. Cogumelo não pode ser lavado. Por que não pode ser lavado? Ele é poroso. Não, e a pessoa chega com isso em casa, né? Ele até que tem... Pois é. Esse aqui você já higienizou. Não, esse eu já higienizou. Mas ele tem uma terrinha, né? Você pega principalmente o porto belo, que ele é mais escuro, né? Esse é o parísio. Ela veio à mão ontem, tá, gente? Não se preocupa, não. O porto belo, ele tem muita terra. Então, ele você tem que vir com um paninho úmido, tirando, ou um papel, para tirar todo esse excesso. E na parte de trás do cabelo... Segura ele. Aqui, ó, nessa parte aqui, a gente vem com a escovinha. Eu aconselho sempre a compor uma escova de dente macia, reserva ela para fazer a higienização do cogumelo. E você consegue limpar essa parte de trás dela. Feito isso, o cogumelo está pronto, é só fatiar. Tem gente... Aqui você está com ele fatiado. Esse já está com ele fatiado. Esse daqui é o shiitake. Então, aqui eu tenho o parís. Tem gente que não aceita, que gosta de lavar. Sério? Tudo bem, só que você vai incorporar líquido no cogumelo. Aí vai interferir na receita. Então, vai interferir na sua receita. Ele acaba perdendo um pouco do sabor. Tá. Aí você tem que ter um pouco de cuidado. E o funghi. Nós temos o funghi, o porcine e até mesmo o shiitake seco. Eles devem ser hidratados. A melhor forma de hidratar ele, água morna. Então, coloca ele na água morna e deixa descansando uns 20 minutos. Feito isso, ele já está macio novamente. Isso, e não precisa ferver, né? Não precisa ferver. É só a água morrinha mesmo. Colocou a água, pôs o dedo lá dentro. Sentiu que está quentinho? Pronto. Coloca o funghi lá dentro, deixa ele uns 20 minutos e ele já está perfeito para utilizar. Tá. Tem como, por exemplo, tem gente que hidrata ele no vinho, por exemplo? Pode. Deixa ele no vinho, aí tem que ser um pouquinho mais de tempo. Você pode manter os 20 minutos. O problema maior disso é a utilização do vinho depois. Porque o vinho fica muito forte. Então, aí tem gente que acaba descartando esse vinho. Você pode utilizar um pouco desse vinho para dar sabor também. É, na receita, dependendo da receita dá. E aí seria o vinho tinto. Ou o vinho tinto ou o vinho branco. Ou o branco, tanto faz? Tanto faz. O que você pode fazer é colocar meia porção de água e meia porção de vinho. Ah, tá. E você diminui a quantidade de vinho na receita. Para não ficar forte. Porque senão fica muito forte. Principalmente na hora que a gente vai reduzir, fica muito forte o sabor. Aí não, aí interfere, né? Aí atrapalha, rouba. A gente precisa equilibrar isso tudo. Joia. Doutor Renato, tem como a gente fazer uma receita doce com cogumelo? Pois é. Eu, por exemplo, nunca comi. Bolo de cogumelo brigadeiro de shiitake. O paris e o shiitake dá para fazer. Você pode acrescentar ele numa receita doce. Mas aquelas receitas loucas, horríveis que você faz, dá, né? Não, dá. A gente tem umas loucuras. A gente já fez cada coisa. Pois é. O negócio de anis estrelado. Foi uma... O negócio com... Não, o que é aquilo que você fez? Com o espeto de frutas, com a cauda de anis estrelado, grelhada. Gente, toda vez que eu vejo anis estrelado, eu lembro da estrelada que tem na sua cabeça. Foi maravilhosa a receita. Ah, foi. Maravilhosa. E o panetone? Ele sabe que eu não gosto de panetone. Não precisa me dar panetone de Natal, gente. Não precisa. Ele sabe que ele não gosta. Aí ele... Não, aí você fez um negócio um dia... Fui fazer um bolo. Um outro bolo e pôs a essência de panetone. Fui fazer um bolo e pôs a essência de panetone. De propósito. Foi. Por isso que eu falo que esse receita desse é o Lucas. Ele faz de propósito. É assim que é gostoso. Mas aí... E eu posso falar, porque agora, assim, que a nutricionista não me ouça, né? Mas eu tô agora no low carb. Ah, é? Pô, tô fazendo low carb. Cogumênio agora como todo dia. E é muito bom pra quem faz dieta. E por que ela não te ouça? Ela tá concordando com você? Porque a nutricionista é contra low carb. Não, você tá doido? Não. A minha nutricionista é contra o caso que me mata. Sério? Do low carb. Não, então ela tá rara. Porque é lógico que você não precisa zerar o carb. Mas eu tava praticamente com zero carb. Mas é low carb. Porque tem uns que zeram o carb. Aí você precisa, a gente precisa de carboidrato. E tudo tem carboidrato, né? Fruta, legume, tudo tem. Hoje é muito difícil. Mas o carboidrato industrializado, pão, massa, essas coisas, tem que diminuir mesmo. É simples, não é complicado, né? Mas você tem que ver. De vez em quando eu tô fazendo umas receitas, ó. Ué, então depois você vai... Às vezes são as guararobas também, entendeu? Não, mas aí quando você sobe uma boa, você guarda ela. É, bem, então eu vou começar pelo molho, que é a base, que é o nosso molho branco. O que eu vou fazer? Numa panela, vou colocar o leite e a farinha de trigo. O leite tá frio, né gente? Tá frio. Pra você colocar quente vai empelotar. Vai empelota. Ou faz aquele ruzinho antes, se quiser. Pode fazer o ruzinho. Tá. Aqui eu vou incorporar. Então, ó, misturei. Pronto. Vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Anis estrelado? Não, isso aqui é pimenta do reino. Deixa ser o anis estrelado. E vou colocar, que eu falo que o molho branco tem que ter noz moscada. Ah, verdade. Então, colocar, ralar um pouquinho de noz moscada. É verdade. Molho branco, sem noz moscada. Falta. E o equilíbrio também, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado. Pois é. A noz moscada, tem muita gente que coloca excesso. Ah, não. Não dá. E mata o sabor. E sempre noz moscada em grão. Não compra noz moscada em pó e coloca, porque ela já sumiu todo o sabor. Ah, é verdade. E o aroma também. Exatamente. Então, é o seguinte, quando vai dar uma engrossadinha, a gente vai pro intervalo. Tem coisas, né Renato, que você tem que ter realmente parcimônia, né? Essa palavra mesmo. É pra facilitar. Ah, eu já trouxe até um bechamel pronto aqui, ó. Muito bem, muito bem. Você tá evoluindo, tô gostando de ver. Noz moscada, gengibre, essas coisas. Anis estrelado. Anis estrelado. A própria pimenta do reino. Sal, né? Um salzinho é bom. Não, excesso. Nada de excesso. Intervalo muito rápido. Daqui a pouco a gente volta pra finalizar essa receita. Finalizar essa receita. Até já. E ali tem uma massa também. É, ele é uma massa com o trifolate, que é o trio de cogumelo. Aí eu trabalhei com o shiitake, o paris e o funghi. Também só um refogado. Precisa preocupar ele só pra amaciar. Tem que tomar cuidado, porque se cozinhar pouco também, principalmente o shimeji, ele enrijece. Então você tem que tomar cuidado com essa coxão dele. Não pode cozinhar nem de mais. Você não pode cozinhar nem de mais. Nem de menos. Nem de menos. E qual é o ponto? Você tem que, ele tem que, você sente ele na boca, mas não pode ter aquela textura emborrachada. Eu falo que tem que tomar cuidado, principalmente por conta, pode lembrar muito frutos do mar. Passou do ponto, ele emborracha. É isso que eu ia falar. Você tem que deixar ele cozinhar por muito tempo. É. Tá. Então, você acha assim, mais ou menos um tempo, uns minutos? Normalmente, um prato clássico, principalmente com o shimeji, que é aquele shimeji da manteiga, você joga o shimeji, deixa uns dois, três minutinhos, reduziu ele, tá pronto. Tipo um camarão, nem rapidinho. Beleza. E eles todos combinam entre si, se você quiser misturar, ou tem um que combina mais, combina menos? Qualquer um, eles combinam um com o outro tranquilamente. Nunca brigado. E a manteiga tá quase queimando, o painel tá muito quente. Não precisa se preocupar. E ó, manteiga, vou refogar a cebola. Como essa preparação eu vou bater no liquidificador, pra fazer o cappuccino, não precisa se preocupar tanto com a cebola. Por quê? Porque eu sei que brasileiro não gosta de mastigar a cebola. Ele gosta de sentir o gosto da cebola. Então você vai refogar ele aqui, refoguei e acrescentei paris. Acrescentei. Londres. O shiitake. As minhas brasileirinhas gostam de cebola. Gostam? A cebola do bife, né? A cebola do bife. Brigam pela cebola do bife. E por fim. Ah não, mamãe, eu quero mais cebola. A Mariana pegou mais cebola do que eu. Não, mas uma cebolinha no bife tem nada gostoso, né? Então ó, aqui eu vou deixar ele refogar então um pouco. Agora uma pitadinha pimenta do reino, um pouquinho de sal. Tô lembrando aqui que o Renato Lobato é canhoto e nós teremos nessa segunda-feira um programa sobre canhotos, sobre destros, etc. Então não perca a segunda-feira no Sempre Feliz Renato Canhotinho. Eu sou. E canhoto tem gente que assusta. É. Isso vai abrir lata, mas você vai ver o contrário, né? É verdade. Não, é muito legal essa coisa de canhoto assim, porque tem um monte de mito, né? Tem gente que acha que não funciona direito. Quem é canhoto não tem a mesma habilidade que o destro. Quer dizer, tem um monte de coisa que segunda-feira no Sempre Feliz você não pode perder. A gente vai falar sobre isso. Muito bacana esse tema. Ó, pronto. Agora eu vou vir com vinho branco. Só deixar ele murchar. Delícia. Aí, ó. Aí já tá um molho pro macarrão. Aqui já tá praticamente. Se quiser pôr um creme de leite. Eu coloquei aqui pra finalizar. Você pode colocar um tomilho, colocar um pouquinho de creme de leite. Se não quiser creme de leite porque tá caro, coloca duas colheres de sopa de requeijão cremoso. Bebe. É o mesmo efeito. O requeijão é mais caro que creme de leite. Você tá doido? Claro. Tá de jeito nenhum. É comum que eu tô falando. De caixinha. É. Tá bom. De caixinha. Tá bom. O fresco não. O fresco é caro. O fresco é caro. É. Mas... Mas é pode usar. E tem que procurar as promoções, né? Gente, eu sou caça de promoção, meu filho. O requeijão cremoso tem promoção. Pois é. Eu vou lá e compro. Tem que ser desse jeito. Não, mas tem que ser. Aí o Eliasar, meu marido, eu falei assim, meu bem, você vai supercar todo dia. Eu falei assim, mas cada dia promoção num, eu tenho que ir em todos. Pois é. Mas dona de casa é assim, por quê? Eu falei assim, por que você não comprou estoque? Eu falei, estoque de maçã? Não existe. A maçã vai estragar. Então tem que comprar uma quantidade. Você vai consumir. E vai acabar. Você vai ter que de novo comprar. Não tem jeito. Não adianta que a gente vá fazer uma compra mensal de fruta, legunga. Não existe. Tem que ser semana. Tem que ser. Tem que ser. Quase que diário, né? É, praticamente. Porque uma coisa vai desencontrando a outra. Oh, meu Deus. Não é assim mesmo. Então, refogado. Coloco agora salsinha picada. Delícia. E o cheirinho maravilhoso. O refogado está pronto. Meu bechamel, que eu já deixei ele pronto. Eu vou colocar essa mistura aqui, ó. Fazer virado pra câmera ao contrário, tá vendo? É, aí. Olha o canhotinho. Coloca no molho do cheirinho. Muito bom. Então aqui agora eu esquento esse. Só misturar. Esse aí você já poderia fazer o... Esse daqui é o pote creme. Uma massa. Esse daqui é o pote creme. Aqui eu posso colocar. Aqui a gente pode servir ele dessa forma. Então como é que a gente serve ele? Forma mais simples. Você pode vir com um pedaço de pão, colocar pão aqui no fundo. Sim, ó. Então eu pego uma fatia de pão. Tá ligado aqui? Tá desligado, não tem problema. Não, aqui o... Não, eu desliguei. É só pra esquentar. Ah, não é porque ele tá fervendo ainda. Então, ó. Porque deve tá quente ali. Venho, coloco sobre o pão. Maravilha. Isso daqui, parmesão. Ô gente, nós estamos no outono, já tá começando a dar umas friadinhas. Esse aqui bem quentinho, à noite, assim. Ó, o pote creme tá pronto. Pra fazer o cappuccino, a base é a mesma. Só que eu vou vir com o restante do parmesão. Coloco aqui dentro. Deixa só um pouquinho pra finalizar. Delícia. Misturo bem. Agora eu vou levar pro liquidificador. Ah, que delícia. E eu vou deixar o pessoal notar a receita. Então tá, que eu vou só bater aqui. Maravilha. Gente, receita na tela pra você. Que delícia. Vamos lá. Cogumelo, paz e bem, saúde. Opa. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.